... do Primavera, remessa a Rafinha, bola cai com o Cris, entrou na área, bom passo e olha o gol, a bola passou e é gol! Gol do Primavera! Está aberta a contagem da Rede Vida na cidade de Sumaré. É festa dos garotos da equipe do Primavera e o gol é seu, Frank, camisa número 9. Ele que já havia tentado duas vezes, meteu duas na trave e agora faz o gol da equipe do Primavera de Indaiatuba. Tempo do gol, 31 minutos de jogo no segundo tempo. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, me dá lema, eu! Deixa a vida me levar, me dá lema, eu! Deixa a vida me levar, me dá lema, eu! Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo, de mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos tracos e bagagos lá vou eu, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, me dá lema, eu! Deixa a vida me levar, me dá lema, eu! Deixa a vida me levar, me dá lema, eu! Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez, deixa a vida me levar.